pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise agora talvez o maior bode com dinheiro mesmo seja guardar para o futuro ou seja você poder usar o dinheiro não imediatamente mas mais à frente quando você também precisar dele a gente já viu até aquela pesquisa brava que mostra que o nosso cérebro entende guardar dinheiro para o futuro como sendo a mesma coisa que dar dinheiro para um estranho então olha como tem que vencer resistências para conseguir se organizar